Música Presidente, Comissão D considera reforma à administração pública, atuadia, qualidade de serviço e re-governo. A FON Comissão Função Pública apresenta resultados diagnósticos funcionários públicos, com a força, trabalho e a linha ministeriais, com o número resisto a tudo e o funcionário basic rio em rua nulo, com a sistema e a Comissão Função Pública, mas bem acesso ao salário mensal do presidente e comissão de parlamento nacional, nem bem trata o assunto de economia no desenvolvimento, precisa a reforma à administração pública, não bem lhe adianta qualidade de serviço e re-governo, e o número reduzido ao número funcionário, nem bem menos produtividade. Presidente, Comissão D considera reforma à administração pública, pangaria, independência daAU e comissão, a cosine de serviço e comissão em que certas parti daquimanya no desenvolvimento, durante isso o período dele éencial, O caso é barato, o acessório é barato. E aí, a gente tem que fazer a função pública, fazer o serviço, e a gente tem que fazer a função pública, fazer a função, fazer a função, fazer a função, fazer a função, ou fazer a função, para resolver a função. Então, é um período mais velhoso, mas a gente tem que fazer a função pública agora. Equipa Cobertura, GMN.